Meu querido Jefferson Miola, presente aqui em mais uma jornada, seja bem-vindo, estou muito na expectativa, estou na expectativa de te ouvir sobre tantas coisas importantes. Eu estou lembrando aqui, no final da conversa com o Miguel, vou ter que começar com isso e te trazer essa coisa. Um colunista do Metrópolis escreveu ontem assim, o jovem Haddad e o velho Lula, e disse que o Lula tem inveja do Haddad. Miola, é um nível de observação, porque o Haddad é jovem, aparenta menos idade. Aí eu vou fazer aquela pergunta que as elites bobinhas brasileiras fazem por aí, só para te jogar uma batata quente na mão. Lula ou Haddad, Miola? Bom dia, Gustavo. Se Deus mercado, as finanças e a Faria Lima pudessem, descartariam o Lula e ficariam com o Haddad. Esse é o grande incômodo que eles estão tendo por conta de uma percepção a tempo que o Lula teve de interromper isto, que era um cada falso. A ideia do déficit zero, do arcabouço fiscal, ou podemos chamar de armadilha fiscal ou armadilha do déficit zero, fatalmente iriam colocar o governo diante de constrangimentos importantíssimos, em pleno ano eleitoral, antes o governo ia entrar na pior, melhor, na mais importante eleição municipal da história do Brasil, que é um entreposto até 2026, cortando investimentos, cortando gastos sociais, reduzindo os investimentos no SUS e não cumprindo os tetos, os pisos constitucionais da educação e da saúde. Esse era o cenário. E que o Lula pertinamente se antecipe e diz que não tem déficit zero, porque isso não vai se materializar. Que é uma bobagem o déficit zero. E daí é que vem, então, rebrota, nessa forma bastante virulenta, inclusive, essa bateria de ataques ao presidente Lula. E, evidentemente, não é porque o Haddad é mais novo e o Lula é o velho. O Haddad não tem essa capacidade que o Lula teve de tirar o país do abismo, do fascismo. Quem fez isso foi o Lula. E, portanto, ele é o titular da sua política econômica e, desde esse ponto de vista, ele que é o representante da soberania popular e o mercado, Deus finança, Faria Lima, vai ter que dormir com isso. Mas esse é o cenário. Eu acho que não é o problema aqui de etário, de geração. É o problema de contrariar os interesses das finanças ou de atender as necessidades e as urgências do povo brasileiro. Simples assim, eu entendo. Perfeito. O Luiz Edegar está dizendo aqui que inveja, Conde, Lula não é bozo, tenha dó. Claro, mas não sou eu que estou falando isso. Estou justamente trazendo a exótica análise de um colunista cujo nome agora também não me lembro e não quero lembrar. Miola, olhando essa questão do Fernando Haddad, olhando a economia brasileira, o Leonardo Atucho estava aqui dizendo, até chamou atenção para isso, quer dizer, o Haddad não se elogia, não faz um discurso em causa própria, porque ele poderia fazer isso, né? Porque a economia, você tem um desemprego que baixou muito, né? O emprego está num nível alto no Brasil, voltando a estar num nível... Inflação controlada, juros caindo, massa salarial aumentando, vários dados, quer dizer, a economia crescendo, né? Sim. Nós deveríamos parabenizar o Fernando Haddad. Ou você vê de maneira diferente? Tudo isso é verdade, né, Gustavo? Tudo isso é verdade. Embora é uma verdade que oculta alguns aspectos relativos, como, por exemplo, o crescimento do nível de emprego, nós estamos falando aqui não do nível do emprego formal, nós estamos falando aqui de emprego de qualidade inferior, né? Trabalho informal, trabalho precário, ocupações de segundo nível, vamos dizer assim, que são desprotegidos do ponto de vista dos direitos sociais trabalhistas. Mas há, de fato, uma ativação, e nós estamos num ano atípico, onde houve uma injeção extraordinária de recursos por conta da PEC e da transição, e uma liberalidade para o governo colocar a casa em dia, né? Não vamos esquecer que o presidente Lula, nos seis meses do seu governo, ele conseguiu recolocar em pé um conjunto de políticas permanentes de Estado que jamais deveriam ter sido abandonados, e recuperando seu rumo, né, que é o rumo da acumulação de um conhecimento técnico e científico do país a respeito da execução de políticas públicas. Então, isso traz um efeito imediato, né, que evidentemente tem que ser reconhecido, e não há nenhuma crítica, né, ao Haddad, ou um desmerecimento, né, das virtudes e o mérito que o Haddad teve em relação à condição disso, que é a reconstrução da base econômica do nosso país e das condições fiscais e orçamentárias. Eu acho que o tema é outro, tá? O tema é que o conjunto, a visão de conjunto que o Haddad tem, né, sobre política econômica, ela, isso está demonstrado, não é nenhum julgamento, mas são as escolhas que ele tem feito, elas estão muito mais vinculadas com a visão de uma certa ortodoxia e próximo, né, de uma perspectiva neoliberal do que propriamente de uma visão heterodoxa. Isto se explica em várias coisas, sobretudo nesse tema do arcabouço fiscal e do déficit zero. Então, essa é uma crítica fundamental, porque, Gustavo, assim, o tema do arcabouço fiscal, em primeiro lugar, que eu acho que foi um erro do governo ter se autocomprometido, porque quando o ano passado, não sei se você se recorda, na discussão durante a transição, havia uma discussão sobre a PEC da transição. O Renan Calheiros, inclusive, indicava que para o governo não ficar refém do Arthur Lirio, seu bando de extorsionários, não deveria fazer uma PEC. E eu acho que o governo não teve uma capacidade de escuta ali ao Renan Calheiros. O governo faz PEC. E na PEC ele embute algo que ninguém estava reclamando, que era um substituto para o teto dos gastos. Não havia ninguém dessa consciência no Brasil que no ano passado, em dezembro do ano passado, defendia a adoção de um outro critério de substituição ao teto dos gastos, que é um invento muito brasileiro que se deu no contexto do golpe de 2016 para permitir que as finanças abocanhassem o que estão abocanhando hoje. Esse ano são 870 bilhões de reais que eles vão abocanhar. Mas então o governo se autocomprometeu e criou esta armadilha do arcabouço fiscal. Por conta de quem? Por conta da escolha que fez o Fernando Haddad. E o arcabouço fiscal, eu continuo entendendo, e a realidade está mostrando, que muito do que se dizia desde o início desse debate, em março, que o Haddad inclusive antecipou, ele foi mais realista que o rei, ele antecipou de agosto para março a apresentação do propósito do arcabouço fiscal. Isso foi contestado, foi debatido, o governo de novo não escutou. E finalmente, em setembro, o governo lança então a proposta de diretrizes orçamentárias para o ano que vem com a previsão de déficit zero. E novamente houve críticas e muitas ponderações de especialistas, de economistas, de distintas matizes, inclusive economistas neoliberais ou keynesianos, comentaristas, de maneira geral, que alertavam os riscos que isso trazia. Porque não é um problema aqui de matemática, é um problema de consequência de dedução lógica sobre o que vai acontecer com essas escolhas econômicas. O governo novamente não escutou. Se tu observar, Gustavo, tu entras no índex do Fundo Monetário Internacional, vai verificar quantos países do mundo tem o superávit primário, ou o déficit zero, equilíbrio absoluto. Nenhum país do G20 tem isso, Gustavo. Nenhum. O déficit nos Estados Unidos é 6%, o Japão é 7%, na China é 4%. Entende? Não existe, isso é uma fantasia, isso é um dogma neoliberal que nem os governos mais neoliberais do mundo estão fazendo. Só os países que têm os paraísos fiscais, ou que são ricos em commodities, sobretudo em commodities energéticos, o petróleo, é que tem superávit. Mas a gente vai ver que países são esses, é meia dúzia, porque produzem renda e não tem onde aplicar, e produzem superávit orçamentário. E é um erro do governo fazer isso. Então eu acho que aqui tem, eu até escrevi um artigo nesse sentido, que existem lições a serem recolhidas dessas escolhas que o governo tem feito na área econômica, que vão desde o tipo de escolha que é feita, que ela é errada, porque havia um grande consenso ou uma convergência muito grande no debate econômico brasileiro, sobre a impertinência, tanto do arcabouço quanto do déficit zero. O governo não ouviu. E esse é um problema muito sério do governo, porque o governo está agora incorrendo num outro erro com essas medidas para a situação da saúde, da segurança pública brasileira, e novamente não houve. E está adotando, fazendo escolhas, na minha percepção, escolhas erradas novamente. Então eu acho que é importante, eu acho que o governo, que está numa situação bastante complicada, muito crítica, que está cercado pelo Congresso, por esse bando de extorsionários, liderados pelo, achacadores liderados pelo Arthur Lira, tem esta situação da chave da economia para 2024, que ninguém sabe como é que vai ser, num contexto da guerra, do conflito, e tudo o que está acontecendo no mundo. e está também com enormes dificuldades para apresentar uma plataforma crível em relação à segurança pública e que não inclua os militares nessa equação. Mas o governo, eu acho que tem que aproveitar essas circunstâncias de crises que se acumulam e que são convergentes, estão se sobrepondo umas às outras e baixar um pouco a bola e organizar o próximo período. Eu acho que é uma situação bem complicada que o governo está enfrentando hoje. Mas parece que há tempo de correção dessa linha, desse percurso e dessa quase que escravização à cartilha neoliberal, que eu acho, na minha visão, é que o Haddad, e o Lula fez isso em outros momentos também, patrocinou um pouco o quê? Você agradar quase que na malandragem um pouco as elites para que você possa trabalhar, de fato. No Brasil, se você desagradar as elites, eles te derrubam. É uma coisa... Você não acha que está no caminho de correção agora, depois desse discurso do Lula? Eu não vejo sinais disso, Gustavo. Não, não vejo. Francamente, eu não vejo, porque o governo tem... Nessa semana, foi uma semana passada, foi uma semana muito reveladora de impasses e limites para o governo. Aquela negociação com o Arthur Lira para entregar a Caixa Econômica Federal em troca da aprovação do projeto das offshores e dos investimentos em fundos exclusivos de milionários e bilionários, ela, na verdade, foi um simulacro. O Lira não entregou. Ele foi como um sequestrador que, enquanto o governo entregava o resgate, ou seja, a Caixa Econômica Federal, cargos ministeriais e verbas do orçamento, ele não ia botar em votação. Quando ele bota em votação, aí tem uma malandragem, porque o resultado final daquela proposta não foi um aumento de tributação de super-ricos. Foi uma diminuição. E isso frustra a expectativa do Haddad, por esse é o problema sério que tem no ano que vem, porque o Haddad não vai ter verbas que o Congresso não vai entregar em relação à necessidade que tem de chegar ao equilíbrio fiscal do ano que vem. Então, acho que a semana passada foi muito pródiga em exemplos, o governo não faz uma revisão disso. A própria questão essa que nós estamos comentando agora da GLO evidencia que o governo está fazendo escolhas dentro do mesmo método de trabalho, não tem reformado os seus princípios gerais de funcionamento. Eu só faço um comentário adicional, que é o seguinte, que o Lula tinha, nas gestões anteriores, ele conseguia ter um ministro como o Palocci, um presidente do Banco Central como o Henrique Meirelles, mas ele produziu uma síntese resultante de uma disputa interna do governo, porque ele tinha, contrapondo essas visões neoliberais, mais duras do Palocci e do Henrique Meirelles, ele tinha quadros políticos da estatura dele, que vinham de uma geração fundadora do Partido dos Trabalhadores, que vinham de uma geração de companheiros e dirigentes partidários que estiveram liderando o processo da vitória dele em 2002. Hoje não tem isto, o presidente Lula está solitário, ele não tem quem se apoiar para contra-arrestar essas, digamos, investidas que o mercado faz através de alguns ministros, em especial, e apresentar uma síntese diferente, porque ninguém fala para o Lula, eu acho que, não é que ninguém fala para o Lula, eu acho que são poucos agentes políticos do governo que se encorajam a alertar o presidente Lula quando determinadas escolhas poderão ter consequências contraproducentes, contrárias ao interesse do próprio governo. Então, e o presidente não está fazendo essa síntese a partir dessas tensões internas, que ele administrava sempre, o Lula foi sempre um árbitro dessas tensões internas. E esse é um aspecto novo que nós estamos vendo no governo, nessa terceira edição do governo do presidente Lula, e que ele padece de uma qualidade superior em termos políticos, de estatura de agentes e de autoridades do governo que possam trazer ao governo essas contribuições. Vamos lembrar duas coisas, que o panorama político se degradou profundamente depois do golpe e com Bolsonaro, Temer, Bolsonaro, e lembrar que o Congresso acabou adquirindo uma força desproporcional com relação, por exemplo, no mínimo, aos governos Lula 1 e 2. Agora, posto isso, eu só queria te fazer uma pergunta para confirmar uma informação que você deu aqui. Lula, quer dizer que essa taxação dos super ricos de offshores não vai aumentar a arrecadação e não vai fazer com que os super ricos paguem mais? Como é que é isso? Não, não vai. Tem, inclusive, o Eduardo Moreira fez uma denúncia muito séria em relação a isso. Ele desmistificou, ele mostrou ali que houve uma redução, uma redução e não um aumento da tributação sobre os ricos e super ricos. um economista que é ligado ao PSOL e parece que ser ligado ao PSOL já nasce com o carimbo de um oposicionismo esquerdista, mas ele também alertou tecnicamente em relação a isso. Então, esse é um diagnóstico que está feito, isso não é um desejo, pelo contrário, tanto é que é uma frustração de receitas. Por que o presidente Lula ele se insurge em relação ao déficit zero? Quando ele percebeu que as pautas econômicas que o Haddad encaminhou para o Congresso Nacional, elas não estavam tendo o efeito em termos de aumento de arrecadação e lá em março, em setembro, aliás, a ministra Simone Terdi alertava que para atingir um equilíbrio orçamentário seriam necessários 168 bilhões de reais. e dentre os recursos que estavam sendo estimados para compor esse total de 168 bilhões, estavam, inclusive, esses de aumento da arrecadação pela taxação de superricos e dos fundos exclusivos. E não teve, dos offshores e fundos exclusivos. Não teve isso, Gustavo. É uma frustração de expectativa da arrecadação. Por isso que é o gargalo que o Lula se deu conta que estava entrando desta armadilha do déficit zero, que ela não ia se confirmar e o governo ia ter que iniciar o ano já cortando gastos e anunciar em meio a campanha eleitoral que ia cortar mais gastos. Esse era o resultado. Então o Lula antecipou ao tempo presente aquilo que seria uma crise que enfrentaria porque o mercado vai especular sempre. Pode observar. Ele fez esse anúncio, a bolsa desabou e o dólar recupera acima dos 5 reais. Mas era o que ia acontecer mais lá na frente se ele não falasse agora. Mas ele antecipou a tempo presente a crise. Agora tu imagina isso acontecer, essa instabilidade, essa desconfiança do mercado e essa especulação em meia eleição de 2024, Gustavo. Era isso que estava posto. Então é correta a antecipação que o Lula faz de um problema que estava posto, uma armadilha em última instância que estava armada e que ele controlou essa armadilha. Ele disse, não, eu não vou, isso eu não vou começar o ano cortando. Ainda mais o ano eleitoral. Você gostou do Lula nessa parte? Eu acho que o Lula assumiu a sua condição de comandante do país, ele é o comandante supremo das forças armadas pela Constituição e ele é autoridade soberanamente eleita, ele que preside a economia brasileira, ponto, goste ou não o mercado, prefira ou não o mercado, o Haddad a ele, mas vão ter que suportar, é assim, e é o Lula que tem que governar, o governo é dele, não é o governo do Haddad, o governo do mercado, a Faria Lima, o governo do Rui Costa, o governo do... É o governo do presidente Lula, ele foi eleito para isso. Eu acho que é correto o que ele fez. Então, perfeito, perfeito, está aqui, está muito importante essa ponderação aqui do Miola. Agora, na coletiva do Haddad, ele deixou ali, claro, deu muito destaque a esse ralo fiscal que nós temos em função de uma lei complementar de 2017 e de uma decisão do STF de 2017 também. E eu senti ali que o próprio Lula, ele teve de explicar isso para o Lula, por que o país estava crescendo e a arrecadação não. E ele acreditou em esses dois pontos a, digamos, o não crescimento da arrecadação junto com o crescimento do país. Sobre isso... Hoje é possível a gente saber, porque na sexta-feira foi todo mundo tomado de surpresa, eu inclusive fiz contato com pessoas do Palácio do Planalto para saber o que estava acontecendo, porque todo mundo foi surpreendido com as declarações que o Lula fez de rechaçar o déficit zero. E agora já se sabe que isso decorreu das informações que o presidente Lula recebeu do próprio ministro Fernando Haddad que davam conta desse cenário. O Haddad estava dizendo em última instância era o seguinte, o Congresso não está atendendo aquilo que nós queríamos. O que nós queríamos era eliminar esses ralos tributários. E o que que entende por ralos tributários são uma série de medidas, de favores, de privilégios e de regalias tributárias e fiscais que foram atribuídas aos setores oligárquicos do nosso país, especialmente a partir do golpe. Eles existem desde sempre uma apropriação que faz o capital, o setor privado, do orçamento público por meio dessas isenções, privilégios, regalias, imunidades tributárias e fiscais. E o Congresso não estava entregando isso para o governo. E, em contrapartido, o Haddad disse, olha, tem um problema, esses ralos fiscais eles vão causar uma erosão tributária, ou seja, eles estão erodindo a capacidade de arrecadação do governo e vão comprometer o orçamento não só de 2024, já o orçamento de 2023. A partir disto, então, que o presidente Lula se insurgiu. E aí ele disse, não, não, isso aqui não dá, outro lá. E o Lula entrou no jogo, observa, o Lula fez uma reunião essa semana, acho que foi ontem, inclusive, com todas as lideranças dos partidos para sensibilizá-los em relação às pautas centrais. Ele não foi falar de paz com esses caras, ele não foi falar da situação da Palestina, ele não foi falar da situação do clima, ele foi falar especificamente das medidas econômicas que o governo mandou para o Congresso e que estão travadas, mas elas estão travadas por dois motivos. O primeiro deles que é esse achacador, Arthur Lira, que é o chefe da deputada do Carcia, ele faz do controle da pauta do Congresso um instrumento de achac, de pressão e de chantagem e extorsão sobre o governo, e segundo lugar, porque esses caras não estão legislando para a maioria do povo brasileiro e à luz das urgências nacionais. Eles são contra essas pautas porque essas pautas afetam, sobretudo, os donos dos mandatos desses caras, que é o capital financeiro, as finanças. três quartos do Congresso brasileiro têm compromisso com as finanças, não têm compromisso com o Brasil. Então, essas dificuldades que estão postas, Gustavo, e que eu acho que o governo faz uma escolha, que é uma escolha que o presidente Lula fez, de avançar no compartilhamento de espaços de poder e de orçamento com esse ajuntamento chamado Centrão, agora, a ver se isso vai ser suficiente ou não, mas em termos concretos, hoje, não há esta capacidade de arrecadação que corresponda aos planos que o governo tem para o ano que vem, e isso pode ser profundamente comprometedor. Vamos avançar aqui no nosso Giro das Onze, vou trazer o comentário da Cíntia Chaim, Lula sempre apoiou tudo do Haddad, não o culpem, não, ninguém está culpando o Haddad de nada que a gente está, inclusive, eu estou dizendo que eu acho que essas divergências e tudo mais são positivas para a gente discutir, participar mais das questões do governo. só me dá, só assim, me perdoa não te interromper, é porque há uma impropriedade, assim, primeiro, o presidente Lula, ele é o, ele é que define qualquer decisão do governo, não só na área econômica, qualquer área, quem deve determinar se determinada política vai ser adotada, vai ser ajustada, vai ser melhorada ou não vai ser viabilizada, é o presidente Lula, é ele que tem a autoridade máxima e tem esse dever, inclusive, de fazê-lo. Então, primeiro lugar é isso, segundo lugar é que o, a gente tem que entender também que há uma impropriedade de parte do ministro Fernando Haddad quando ele, na entrevista que ele deu no dia seguinte, um pouco contrariado com a evolução dos acontecimentos, ou foi na segunda-feira, melhor, onde ele, ele fala, a primeira pessoa do singular, a minha meta fiscal, né, eu preciso de apoio, né, eu preciso que o Congresso esteja, não, cara pálida, não é a minha meta fiscal, é a meta fiscal do governo, né, o governo é que precisa, né, ter base parlamentar para concretizar isso. Então, eu acho que tem que haver uma reposição das condições desse debate, eu acho que o governo, eu estou insistindo com isso um ponto, sendo um pouco chato, mas o governo tem que mudar o seu, essa sua forma, digamos, um pouco hermética de funcionar e ser mais poroso, né, aos aportes que possam surgir de setores democráticos e setores progressistas e de esquerda que estão preocupados com o rumo do governo, não querem que o governo dê errado e que, portanto, tensionam o governo para executar determinadas políticas, sobretudo na questão econômica, num outro sentido e não neste que estava sendo, né, essa trilha que estava sendo adotada, que ela levaria o governo para um cada falso ano que vem, vamos ser muito claros, era isso que aconteceria. Então, eu acho que tem que limpar um pouco esse terreno que parece que qualquer crítica é um ataque, ou é oposicionismo, ou é esquerdismo. Não, não é disso que se trata. Nós temos um quarto do ano do mandato do governo que está se encerrando. O governo tem mais três anos. E se não enfrentar esses problemas de maneira eficaz, haver o que pode acontecer. Mas o resultado, a priori, não será, não pode se dizer que o resultado será positivo, né, com essa trajetória em alguns casos equivocadas. grande análise aqui do Jefferson Miola, todo mundo falando aqui no bate-papo, estão gostando muito, eu também gosto muito o Miola nesse terreno da economia importante, da política, porque são duas coisas que andam juntas demais. Luiz Hedegar de Souza, Miola, Dino, amanhã no 247, bom assistir. Sim, a gente já vai falar do tema que é particular do Flávio Dino e também do presidente Lula. Verônica Nascimento, Lira recebeu a caixa e entregou a destachação dos super ricos. Todo dia sai um esperto e um ingênuo. Gente, eu preciso, vou investigar isso aí, porque, para mim, tinha sido um bom negócio, né, aprovar a taxação do super rico, porque a taxação fica e o presidente da caixa depois muda, né. Luiz Hedegar de Souza, esquerda precisa estudar mais economia. Miola, depois dessa aula aqui que você deu sobre política e economia, eu vou recuperar aqui, eu perguntei para o Jefferson Miola aqui, né, vamos falar do plano de segurança do governo e o Miola muito delicadamente respondeu assim para mim, que plano? Então, relatado esse diálogo zapiano, eu simplesmente vou passar para você, não tem plano de segurança, a GLO, você que também é um grande estudioso dessas questões que envolvem militares e essa soberania e tudo mais, o que você achou desse esboço, vamos dizer assim, do governo com relação à segurança do povo? Gustavo, eu te perguntei com muita honestidade, que plano? Eu sei, eu sei, não era, é porque eu estava procurando o plano e eu continuo procurando o plano, eu passei todos os jornais em revista de ontem e de hoje, online e hoje os impressos, Polo, Estadão, Globo, Correio Brasilense, o valor não sai hoje porque é feriado, não encontrei, encontrei apenas matérias genéricas, aí entrei na Agência Brasil e nas páginas oficiais do governo, não encontrei, não encontrei um conteúdo sistematizado, ordenado, com as diretrizes, o método de ação e os objetivos que estão estabelecidos. O que há, na verdade, e eu vou, tomei nota aqui para a gente conversar, o que há, na verdade, é o somatório de um conjunto de medidas que, a rigor, elas deveriam estar sendo implementadas de maneira ordinária, corriqueiras, não há nenhuma inovação, vou te dizer quais, as inspeções e controles de portos de Itaguaí, do Rio e de Santos e dos aeroportos de Galeão e Guarulhos. qual é a novidade que tem nisso? Colocação do exército e a FAV nas fronteiras, que é aumentar o problema que já existe porque eles já fazem isto em determinadas fronteiras brasileiras, erradamente, que não deveriam fazer. Asfixia financeira do crime organizado, das milícias e da estrutura do crime, ampliação de ações de inteligência, a modernização tecnológica da PF, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, do Exército, da Marinha e do Aeronáutico. Mas, francamente, tudo isto, tudo isto já está, já é ação ordinária, é ação ordinária que sequer deveria ser trazida como novidade. Elas deveriam estar, deveria ter havido já há muito tempo, nós estamos terminando o ano, e aqui acho que tem que reconhecer, que o governo não pode dar de ombro e dizer que o problema da segurança pública não é um problema seu, isso é um problema nacional central, onde o governo aporta com determinadas políticas sobre a jurisdição federal e tem que responder a isso. Esses aspectos que eu comentei, do controle por meio do COAF, das movimentações financeiras do mundo do crime, da modernização tecnológica, da capacidade e investimento em inteligência estratégica e investigativa das polícias, etc, 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 isso são questões ordinárias, não tem nada de novo aqui, Gustavo, isso não responde ao desafio que está posto numa escala que eu acho que o governo não está entendendo isso. Eu acho que o ministro Flávio Dino, que reluta em aceitá-los em memória do ministério, ele tem que fazer jus à manutenção de um ministério com as duas funções, da justiça e da segurança pública, porque ele não está apresentando o plano de segurança pública, eu digo isso não por fazer oposição ao Flávio Dino, por uma constatação e pior, Gustavo, pior, porque o governo coloca para assumir funções federais que não são das Forças Armadas, mas são atribuições e missões federais da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Aqui um problema no final do Miola, vamos aguardar para ver se recupera aqui, deixa eu ficar na tela e aguardar o Miola. fazendo uma crítica importante a essa questão da segurança pública desse projeto, desse aceno do governo. Miola sempre muito agudo na sua leitura, deixa eu ver como é que está aqui, ele está voltando aqui por outra via, deixa eu tirar aqui e vamos inserir o Miola de novo. Miola, você caiu de novo, no meio da sua explicação, pode retomar, querido. Eu tenho um problema aqui crônico, que eu te prometo e vou resolver. Não, não, não tem problema, você volta aqui, faz parte. Então, onde seriam atribuições federais? Não seriam atribuições das Forças Armadas, mas seriam da Polícia Rodoviária Federal. Tu observa que não aparece nesse plano que o governo está apresentando uma única vez a Força Nacional de Segurança. Não aparece, não tem nada sobre ela, mas o que que substitui esta ausência dos órgãos federais que deveriam atuar com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de fiscalização financeira e a Força Nacional, o que que aparece no lugar disso? Exército com 2 mil homens, Forças Marinha com 600, e Aeronáutica, aliás, Marinha com 1.100, e Aeronáutica com 600. Convenhamos, Gustavo, se o problema, se essas funções que as Forças Armadas estão assumindo, elas são funções destes outros órgãos federais e não da Marinha, do Exército e Aeronáutica, o governo deveria sinalizar algo que fortalecesse esses órgãos e não incluísse as Forças Armadas que a gente sabe o quanto é deletério e nefasto para o Brasil, para a democracia brasileira, para a nossa institucionalidade, a atuação das Forças Armadas. A gente sabe o que eles querem, eles não têm compromisso com a democracia, o governo não está atuando em relação aos militares como deveria atuar à luz do que se sabe, o que eles fizeram no verão passado e se sabe o plano que eles têm para o futuro imediato. Mas o governo está fortalecendo a posição dos caras. Eu finalmente digo o seguinte, Gustavo, não me deixa de ser, em certo sentido, irônico, ver a aeronáutica, a aeronáutica designada para cuidar do tráfico de drogas e armas no Brasil quando, bom, por aviões presidenciais da FAB foram traficados como tráfico internacional 39 quilos de cocaína. Vai estar jogando a FAB para piorar a FAB, né? É, e quando houve, quando houve, por exemplo, tráfico ilegal de joias roubadas da União pela camarilha do Bolsonaro quando foi para os Estados Unidos, armas que essa turma traficava dentro dos aviões da FAB, traficava, não vou usar essa palavra, mas que transportava através das viagens presidenciais, mexer como algo no mínimo irônico ver a FAB atuando nisto. E eu acho que o governo está diante de uma situação na segurança pública que é um flanco aberto que o governo vai ter que ver porque pagará um preço razoável, porque essas medidas não vão ter efeito. E aqui eu finalizo de novo, Gustavo, com uma outra observação. onde está o diálogo do governo com especialistas? O Dino na coletiva disse que dialogou com todos os especialistas. Eu conversei com vários especialistas, tanto da questão de segurança pública quanto da questão dos militares da defesa nacional. Não tem especialistas que eu conheço pelo menos e que têm tentado contribuir para o governo que têm sido consultados. Eu estou te falando isso, Gustavo, porque assim, o governo não pode imaginar que repetindo o que fez no passado num cenário completamente diferente e que levou a resultados exitosos, que fazendo hoje, 20 anos depois, o mesmo que fez lá atrás, com uma realidade ultra diferente, com uma força opositora, com características de violência e fascistas, que ele vai dar certo nessa vez. Então, o governo pode partir desse pressuposto porque eu acho que ele naturalmente está se expondo a uma possibilidade de fracasso. Olha, o nosso tempo aqui acabou, infelizmente, porque o Miola está com uma leitura acho que muito poderosa, inclusive, se o Dino vem amanhã aqui no 247, acho que você deveria inclusive participar dessa integração aí. Vou sugerir. Miola, brigadíssimo, viu, por essa, sempre o seu compromisso aqui com uma análise transparente. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, desculpa ter de interromper agora no calor das análises aqui profundas do Jefferson Miola. Os últimos comentários do Luiz Edegardo de Souza que ainda não viu assista a Dino amanhã. Ele diz, Miola, isso não é nada. E Sérgio Capilé também senti falta de reciclagem dos contingentes. E só destacar o seguinte, tem mais um comentário aqui ainda, faltou a higienização das corporações, capacitação, que o Lula não parecia muito, ele estava um pouco diferente ontem naquela. Você assistiu a... É porque ele foi confrontado com uma posição anterior que ele disse, no meu governo não terá GLO. Aí ele inventou um negócio de uma semi-GLO, uma GLO acanhada. É uma GLO. Eu já vou te convidar aqui ao vivo para a gente fazer um programa especial sobre isso, com uma hora de duração, tá bom? Depois a gente combina lá no nosso zap. Um abraço para você, bom feriado, bom fim de semana, bom trabalho, porque a gente trabalha sem parar e a gente volta amanhã com mais um Giro das 11. Obrigado a todos. Um abração, tchau, tchau, obrigado.